Escuta, 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 escuta! Quem é que está aqui próximo a mim? Se comunique comigo aqui, espírito! Olha isso, pessoal! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DEATHLINE HA 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 HAHA D socialism E morreu, subir na ground. Amém. 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 Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui próximo ao local. Quero que vocês saibam que eu tenho autorização de estar gravando aqui no lugar, certo? Até porque os proprietários estão passando aí, certo? Agradeço muito eles a estar cedendo o local aqui de filmagem, certo? E eu espero conseguir algo para vocês, ok? Bom, o lugar aqui é um lugar antigo, deixa eu continuar andando aqui, certo? Para mostrar um pouco mais para vocês. Para quem é antigo no canal já conhece, é uma igreja muito antiga aqui, certo? Aonde, aonde, há muito tempo atrás, boatos disseram que neste lugar foi enterrado um padre. Eu não estou afirmando nada, é o que eu ouvi boatos aqui no lugar, certo? Bom pessoal, repetindo, eu tenho autorização para estar gravando aqui no local, certo? O proprietário passou aqui ao lado, eu conversei com eles, ok? Eu vou estar fazendo uma filmagem aqui, espero não demorar muito porque é estrada, pessoal. Se vocês olharem aqui, tá vendo? Tá úmido, tá úmido, certo? Aqui aparenta seco, mas tem lugares aí que eu passei, cara, que a dark sai ficou melada de barro. Ficou melada de baixo, isso não é legal? Se começar a chover aqui, eu paro a filmagem dependente do que estiver acontecendo e caio fora. Porque é muita estrada, pessoal, tem muito chão aqui. É uns 30 km, se eu não me engano, aqui de terra, cara. E a estradinha apertada, não é legal, certo? Foi a dark side que acabou de ser. Acabei de arrumar a dark side, então a gente não sabe como é que tá, cara. Pode ser que, entendeu? Então, não vamos pensar o mal, mas também tem que ficar esperto com tudo, ok? Já tiveram muitas manifestações aqui neste lugar aqui e eu espero conseguir algo hoje pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, vou estar mostrando aqui o lado primeiro. Ficar esperto aqui com o animal pessoinha, tanto nos galhos aí, ó. Caramba! Fizei errado na pedra e tem lodo ali ainda, ó. Alguma árvore com espinho aqui, tá vendo? Vou passar aqui meio ao lado aqui, ó. Parecia que algo tava me olhando ali em cima, mas eu estou dizendo que parecia. Enfim, estou olhando bem ao chão aqui por causa de animais peçonhentos. Não quero vacilar aqui com isso. A igreja está ali. É óbvio que eu vou fazer entrada lá pela frente. Aqui tem um espaço aqui que com certeza aconteciam festas aqui, certo? Eu acredito, ó. Ok? Muitas festas haviam aqui no local, você pode ter certeza, pessoal. É bacana, hein? Sem dúvida, um lugar muito bacana e bizarro ao mesmo tempo. Enfim, é um lugar aonde eu já tive sentimentos aqui. Sentimentos fortes no local. Mas enfim, sem mais eu vou estar caindo pra dentro aí. Tudo cate-serve de espinho aqui, ó. Olha os espinhão dela. Tem que pisar mais nesse lado aqui, ó. Ok? Mas é isso, pessoal. Descer com o jeito aqui. E já vir pra cá, ó. Então, clima... Opa! Rapaz! Algo mexeu aqui do lado aqui e não foi legal, hein? Ó. É bizarro, com certeza. Olha isso. Tá me embrulhando no estômago, pessoal, porque... Nesse vento aqui, ó. Isso pode ser que seja chuva chegando, cara. E não é legal. Bom, eu peço licença aqui do local. Tá um pouco diferente aqui, sei lá, cara. Parece que tá faltando vidros aí em cima, ó. Estranho. Eu sei o que eu já passei aqui neste lugar. Tá faltando telhas lá em cima, não sei o que que é que andou quebrando ali, ó. E o forro também tá bem mais deteriorado, pessoal. Olha isso quantas telhas estão faltando aqui no lugar, ó. Enfim. Vou com cuidado aqui. Tem algo que já notou a minha presença aqui no local? Existe algo aqui próximo a mim que possa estar entrando em comunicação nesse momento? Opa, algo estralou pra cá, ó. Eu escutei algo estralando pra cá, ó. Olha isso, ó. Diga algo se existe uma presença aqui próximo a mim. Sem dúvida, é bizarro. Opa. Se comunique comigo aqui, espírito. Eu peço licença aqui do altar. É sem dúvida, é bizarro. Opa. Cara, que bizarro. Pessoal, vocês não estão vendo aqui. Opa. 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 Cara, que bizarro. Pessoal, vocês não tem noção, cara. Opa. 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 Opa, 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 opa Algo pisou aqui ao meu lado Algo pisou aqui ao meu lado Quem é que está aqui próximo a mim? Tô sentindo algo colocando a mão no meu bolso Cês tem noção disso, pessoal? Cês tem noção disso? Eu tô sentindo de algo colocando a mão no meu bolso Quem é que está aqui próximo a mim? Eu peço que vós se comunique nesse momento Diga o porquê da vossa presença aqui Com certeza este pedaço aqui Que também veio bastante abaixo Aqui com certeza era uma parte de oração nesse pedaço Ou talvez algo possa ter sido se enterrado aqui nesse lugar Tem algo pesado aqui próximo a mim, pessoal Tem algo pesando comigo aqui Se comunique comigo aqui, espírito Opa, 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 opa Opa, opa, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso Olha isso, que bizarro, cara Que bizarro Quem está aqui próximo a mim? Escuta Olha aquilo Olha aquilo, cara Olha aquilo, pessoal Olha isso, cara É bizarro, não é? Olha aqui, olha Olha aqui, olha Olha isso aqui Eu vou baixar aqui pra vocês verem Cara, isso aqui É bizarro ou não é? Escuta O que é isso? O que é isso? Quem é que está próximo a mim aqui nesse lugar? Escuta, 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 escuta Quem é que está aqui próximo a mim? Se comunique comigo aqui, espírito Minha nossa Olha isso, pessoal Cara, é bizarro ou não é o que está vendo aqui? É bizarro ou não é o que está vendo aqui? Cara, é impressionante É impressionante Quem é que está aqui próximo a mim? As histórias daqui são reais? Existe um padre aqui neste local? Se inscrevo, mi gente Se inscreva no canal Eu vou fazer o seguinte pessoal, eu vou tá pegando o gravador, vou colocar aqui em cima, vou tirar ele aqui das costas, vou tá colocando o gravador aqui, ok? Vou mostrar aqui pra vocês, certo? Tá aqui o, 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 vou guardar aqui, só esse outro aqui basta, opa, é bizarro, vou tá colocando, vou tá engatando aqui, ok pessoal? Pra tá fazendo uma gravação até agora, certo? O aparelho está aqui e eu espero obter algo neste momento, aqui neste lugar. Estou colocando pra gravar. Meu nome é Ulisses Deadline e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim e está me ouvindo. Eu peço que entre em comunicação comigo neste momento. Eu estou pedindo. Música Música Quem é que está aqui próximo a mim Que entrou em comunicação nesse momento Eu vou estar desligando aqui, pessoal Existe algo aqui Existe... Opa Tinha algo próximo ao meu lado aqui, pessoal Tinha algo ao meu lado, bem ali, me olhando Cara, isso me arrepia, mano Isso me arrepia, isso me arrepia, isso me arrepia Rapaz, cê é louco Eu vou estar desconectando aqui, ó Houve uma comunicação Eu vou voltar ao lado, ó Lado B que foi gravado Eu vou voltar a esse lado Vou abaixar aqui porque o que tem do lado A Não tem nada a ver com a gravação daqui E essa aqui é a única forma de voltar a fita aqui pra esse lado Escuta Rapaz... Opa, opa, opa... Está voltando aqui, ó É apertado o play Se eu erguer aqui, cês vão escutar a gravação de outro lugar, ó Eu tô desligando aqui, ok, pessoal? Viu? Isso é de outro lugar Está voltando, ó Tem algo me observando e bem próximo aqui Sentimento que esse forro vai vir abaixo na minha cabeça, cara Isso não é legal Isso não é legal Olha isso, olha o jeito que eu tô Olha o jeito que eu tô aqui, pessoal Olha isso Cara É bizarro É bizarro isso eu posso dizer pra vocês, cara Eu sei que houve uma comunicação aqui neste lugar E eu sei que voz está bem próximo a minha aqui Estravou, estravou, estravou Estravou, estravou Estravou pra cá, ó Eu acho que a câmera deve ter pego Puf Cara, até... Eu acho que já deve ter voltado Até minhas canelas estão enrugadas Eu sei que voz está aqui próximo a mim Está me ouvindo Eu peço que entre em comunicação comigo Neste momento Rapaz É bizarro Olha isso, pessoal Olha isso Olha o que está saindo aqui Vocês viram a interferência? Tududum, 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 tududum Tudum, 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 tududum Tudum Tudum, tududum Tudum, tududum O que é isso? O que então é comunicação nesse momento? Eu vou estar desligando aqui, pessoal Fora que eu desliguei Cara, é bizarro ou não é? O que há aqui neste lugar? Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim Então se manifeste nesse momento, espírito Opa, 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 opa Cara, tá retorcendo meus chakras Opa, 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 opa Pessoal, vou estar recolhendo aqui agora Opa, olha isso Olha isso, que bizarro, cara Cara, eu espero que tenha pego aqui, pessoal Cara, que bizarro que eu vi aqui Opa, opa, opa Pessoal, vou estar recolhendo aqui agora Opa, olha isso Olha isso, que bizarro, cara Cara, eu espero que tenha pego aqui, pessoal Cara, que bizarro que eu vi aqui Olha isso, sem querer abaixou aqui, pessoal Sem querer acabou abaixando Mas eu vou estar recolhendo aqui o aparelho Certo? E eu vou estar partindo agora, pessoal Nossa, cara Que impressionante Eu estou aqui com o gravador, pessoal Estou aqui com o gravador Estou finalizando o vídeo, pessoal Cara, pra mim deu, cara Cê é louco, as comunicações aqui foram bizarras Olha isso, cara Agora que eu estou vendo a forma rachada ali Cara, pra mim deu, pessoal Eu vou estar finalizando aqui, ok? É isso A comunicação aqui foi impressionante, cara A comunicação foi impressionante Cê é louco Opa, 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 opa Olha isso Olha isso, que bizarro, cara Cê é louco, mano Opa Olha isso Cê é louco Eu estou finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal É bizarro Eu falo pra vocês, cara É bizarro a energia É isso Até a próxima Mais memória Solta, não Entendeu, cara? Cê é louco Você é louco É bizarro a energia 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 Obrigado.